Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. A maioria das pessoas não vai acreditar em você. A maioria das pessoas não consegue entender que você é capaz. A maioria das pessoas irá ignorá-lo. Está bem. Seja tão bom que eles não podem ignorá-lo. Eles duvidam de você? Quem se importa? Eles falaram atrás de suas costas? Quem se importa? Eles estão atrás de você por um motivo. E enquanto você trabalhar, manter, crescer, permanecer focalizado, eles sempre estarão atrás de você. Hoje é o dia em que matamos o inimigo de uma vez por todas. Inimigo interno, dentro de você. Eu estou falando sobre essa voz aí em sua cabeça. A voz que diz que não, você não pode. Você não pode fazer isso. Você não é bom o suficiente para conseguir. Que você nunca alcançará esse nível. A voz da dúvida. Você vai matar essa voz. Você vai deixá-la descansar. Às vezes, o inimigo também está por fora e perto de você. Às vezes, o inimigo vem com boas intenções. Às vezes, um membro da família ou amigo é o inimigo. Mas hoje, você vai matar essa voz. Sim, haverá muitos desafios e obstáculos no seu caminho. Sim, eles podem ser difíceis. Mas você... E somente você tem controle sobre sua reação às circunstâncias que chegam em sua vida. Todos nós temos essa voz nos lados. O inimigo. A voz da dúvida. A mente humana é tão poderosa. Mas pode ser o nosso maior amigo ou o nosso maior inimigo. Tudo se resume a qual voz que ouvimos. A voz da dúvida, também conhecida como a voz da média. Ou podemos ouvir o nosso coração. A voz de coragem. Tudo se resume a você. A voz da dúvida. Torne orgulho quando os inimigos aparecem. Mostre seus sonhos. Quando todos os outros desistir deles. Deixe seu legado. E a voz do inimigo. Mate-a. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado.